O projeto é uma parceria entre uma entidade chamada Horizonte 3000 na Áustria, a União Europeia, o MOC e o IRPA, que visa criar condições para a implementação da Agenda 2030. Essa agenda são ações que buscam dinamizar a vida, a justiça, a boa convivência com o semiárido, as condições melhores de vida da população no semiárido brasileiro. E ele vai trabalhar em 20 comunidades, 10 comunidades na área do MOC e 10 na área do IRPA, e 5 municípios na área do MOC e 5 na área do IRPA. Nós queremos identificar a possibilidade e a capacidade da população de formular e apresentar políticas de convivência com o semiárido. Que tipo de políticas são essas? Políticas tipo o recatingamento, para a gente refazer a catinga que foi derrubada, malfazejamento, saneamento público na área rural com reuso de água, captação de água para as famílias do semiárido brasileiro, segurança alimentar e nutricional e educação contextualizada. São elementos essenciais para a gente incidir junto ao governo, aos governos municipais e ao governo estadual, no sentido de que construamos políticas que vão ao encontro desses objetivos. Então, a importância das organizações locais, das organizações regionais é vital. Vamos trabalhar esse projeto. Vamos fazer acontecer recatingamento, acontecer captação de água, acontecer saneamento com reuso de água, acontecer educação contextualizada. E vamos fazer acontecer convivência com o semiárido e vamos fazer acontecer dias melhores para as pessoas que vivem no semiárido.